Salve pessoal, beleza? Christian é da Hunter Games na área Como diz a lenda aí, quem é vivo aparece né Bastante tempo aí sem trazer nada pro canal O canal tá bem parado E eu resolvi trazer pra vocês aí um vídeo hoje de unboxing Que é uma action que eu comprei aí do AliExpress E fazer um demonstrativo aí do... Do meu canto gamer né Que eu montei Quem me conhece aí de longa data sabe que eu já tive aí algumas coleções Em que certos momentos da minha vida eu tive que vender né Enfim, por problemas pessoais Às vezes tá precisando ali do dinheiro e tal E graças a Deus né Hoje eu consegui montar aqui meu cantinho de novo E se Deus quiser dessa vez a gente né Não vai precisar mais vender Então eu vou fazer aqui um unboxing Já tô abrindo aqui E vou fazer uma leve demonstração pra vocês aí Do meu espaço né Que eu montei aqui Beleza? Então vamos começar aqui com a action Só abrir aqui tem bastante plástico bolha Eu optei por comprar sem caixa Tem muitas actions no AliExpress que você tem a opção De vir com um box né Que é a caixa Ou no box Que é sem caixa No caso eu optei por sem caixa Porque se tudo que a gente for comprar né Vim com caixa Não tem nem onde guardar Ali em cima vocês podem ver ó Tem umas caixas Tem algumas coisas ali E esse espaço que eu montei aqui Eu já não tenho mais onde pôr caixa Então Vou deixar aí pra Realmente o espaço que tem Pra colocar a caixa de algum aparelho Que eu pegar né Na caixa e tudo mais Umas actions assim Mais simples e tal Vou optar por pegar sem caixa O que será hein O que será essa action aqui hein Tá aqui ó Que é o Cloud Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui É o Cloud aí do Final Fantasy 7 né É um boneco que Uma action né Pessoal não gostei de falar boneco É É bem maleável né Dá pra fazer algumas posições e tal Aqui Ele veio aqui com a espada Que dá pra ajeitar né Vem com algumas mãos Eu vou mostrar aqui pra vocês o O Sefirot Que eu tenho aqui ó Vem aí ó Aqui o Sefirot Deixa eu virar pra cá Pra eu poder ver aqui que eu tô filmando Tô com a câmera do celular Ó Aqui o Sefirot Coloquei ele nessa posição Mas dá pra pôr outras posições né Dá pra mudar o rosto dele E tudo mais E eu peguei aqui o Cloud né Pra fazer O par ali com o Sefirot Futuramente eu pretendo pegar os outros bonecos aí da coleção Eu já vi lá que tem a Tifa né Tem a Aeries também A Aeryt né No jogo Remake E pra fechar aí a coleçãozinha do Final Fontes E aqui Na embalagenzinha Vem aqui Uma base né Pra ele Com algumas furações Que é pra você colocar O suporte né Pra segurar o boneco A Action E nesse Action aqui ó Vem Duas argolas Que é pra agarrar no corpo dele Pra ele não cair né Um conjunto com essa peça aqui E vem aqui um conjunto de mãos Pra trocar Aqui ó A mão pra segurar a espada né Mão aberta Tem alguns conjuntos de mãos aqui diferentes Essa pecinha aqui Eu não sei exatamente pra que é Mas depois eu vou tá vendo Vou tentar colocar ele aqui com a espada na mão Pra ver como fica Eu não sou muito bom de mexer com a figura de ação Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui Pelo menos pra deixar ele ali né Depois eu ajeito melhor Aqui vai a peça atrás né E aqui Dá pra colocar aqui Tem diversas furações Dependendo do que você for fazer né Vai numa furação diferente É Eu vi o pessoal qualificando lá no próprio AliExpress né Tem um pessoal que Tem bastante imaginação né Pra posição de boneco e tal Tá com o boneco ali Com a espada como se estivesse dando um ataque Esse tipo de coisa Eu já não tenho muito tamanho não Vou tentar colocar ele pelo menos pra ele ficar quieto aqui Depois eu ajeito Aqui Eu tirei uma mão dele aqui Que tá com a mão fechada né Deixa eu ver a mão aqui Correta pra Colocar a espada nele Um pouco de dificuldade de colocar a mão nele O furo parece que veio menor Deixa eu só dar uma conferida pra ver se é isso mesmo Depois eu vou ter que dar uma alargada É É A mão que veio nele Encaixa certinho Agora a mãozinha que eu quero colocar Que é mais aberta Pra poder pôr aqui a espada Ela veio com um furinho menor Encaixa aqui né Então Vou ver Depois eu vou ter que dar uma alargada aqui É boneco paralelo né pessoal Esse aqui original É sem condição de comprar Olha o meu sefirote ali Ele veio perfeitinho Sem nenhum detalhe assim Deixa eu ver com a própria faquinha aqui Que eu Fiz um box Se eu consigo dar uma A largada aqui Ou se foi só alguma rebarba Alguma coisa Deixa eu ver se consigo ajeitar Se não eu troco de mão Coloco a espada na outra mão Não quero até a cabeça do coitado Não vai não adianta Depois eu conserto Não vou forçar Pra não acabar quebrando Vou colocar de uma outra maneira Colocar a mão que tava mesmo E a mão que tava rapidinho Já foi Vou tentar trocar do lado esquerdo Já que o direito não deu certo né Depois eu vou ver aí O que dá pra fazer Vou tentar colocar a mão esquerda Pior que parece que os dois lados vieram com o furo menor Tem que fazer alguma adaptação aqui Uma pena né O outro veio tão certinho Mesmo forçando não vai Tô com medo de forçar demais E quebrar Porque aqui ó Você tem que encaixar Mas essa peça aqui Ela é Ela é móvel né Ela mexe Então você empurrar E essa peça mexer Não dá muito certo E aqui dá pra ver claramente Que tá Pegando a parte de fora do furo né Tá forçando Porque o furo veio menor É pior que aqui pessoal Só As mãos que vieram nele mesmo Que tá Entrando aqui no boneco Eu vou ter que Dar uma mexida depois Infelizmente Queria montar aqui Pra mostrar pra vocês Tem que deixar ele Em alguma pose assim E tal Sem a espada mesmo Coisa da China A gente Pode ter alguma surpresa né No sefirot Ele veio direitinho Tudo funciona Todas as mãos É O rosto dele Troca O cabelo Sai né Não esperava Que havia o Claude Zoado não E a qualidade do boneco É top hein Não sei se a luz Tá pegando muito Aqui no rosto dele Vou tentar virar Um pouco de lado Aqui De cinturão Mexe As mãos Braços Perna Olha os detalhes O boneco é muito bem feito E foi azar mesmo De ter vindo aí Com defeito na mão Depois eu vou dar uma acelerada Aí nas partes Que eu tava tentando Colocar aqui na mão dele Pra não ficar o vídeo Muito longo Vou até dar mais uma Tentadinha Vou dar uma tentadinha Vou pausar E eu volto com o vídeo Depois É pessoal Voltando aqui Infelizmente Não deu certo Aqui em casa Sem ferramenta Né E Foi aí um imprevisto Né Não esperava que viesse Com defeito Mas Essas coisas acontecem Né Só pra vocês Entenderem aí É As mãos que vieram Já no boneco Né Já na Action São as que tão nele ali Que as mãos fechadas Elas vieram certo O furo mais Né Pra entrar o pino ali Certinho Já o conjunto de mãos Que vieram pra trocar O furo veio menor Então Não adianta É Não sei se vai pegar aqui Mas Eu tentando ali Colocar Chega a comer um pouco As beiradas Né As laterais das mãos Mas mesmo assim Eu não consegui colocar Na oficina lá Dá pra ver Na oficina lá Na assistência técnica Eu tenho uma dremel Né Uma dremelzinha Uma furadeirinha Mini retífica Né E eu vou tentar Alargar um pouco Né Depois eu vou ver Se eu abro reclamação Lá Se eu não abro Eu sei que o meu Sephirote ali Ele veio perfeito Ele veio perfeito Todas as mãos Encaixam Certinho Não tenho o que reclamar O Claude Veio zoado Mas Eu coloquei ele Numa posição Até que legal Aí Que tá pra ir deixando Né Que tá com muita claridade Ali Por causa do Até que ele ficou bacana Mas A mão tá fechada Ali né Não tá pegando Na espada Mas depois eu vou consertar Futuros vídeos Eu mostro E vamos pra Próxima parte Aí né Já que o boneco Deu ruim Seria mostrar Meu setup Eu tô com a câmera No celular mesmo Uma posição Aqui de Selfie né Então meu setup Foi essa parede Aí né Beleza No ar condicionado Ali eu coloquei Um adesivinho Fiz uma graça Mas vamos aqui Aos conteúdos Aqui né Aqui eu tenho Uma prateleira Que eu coloquei Algumas action Essas de cima Aqui São originais Do Bandai Tem a caixa Do Play 5 Aqui tem mais Umas actions Aqui do AliExpress né Aqui embaixo Tem detalhe de LED Aqui que dá pra ligar Aí Deixa eu apagar Uma lâmpada Que tem aqui Pra ver se dá Uma melhorada Detalhe de LED Aqui É difícil Pegar na câmera Mas Descendendo aí Deixa eu apagar O LED Aqui do móvel É LED Assim vai ser Difícil né Mostrar Mas enfim Tem uns LEDs Aqui né Aqui já pegou Melhor Essa action Aqui É O Goku Aqui Atravessando O Piccolo PVC né Trabalho bem legal Essa outra Aqui É a famosa Genkidama Aqui a gente Tem aí O Goku A fusão Do Goku Com o Vegeta Tem uns animes Aqui em Blu-ray Aqui tem O Shailong Tem umas esferas Aqui que eu comprei Deixa eu acender A luz aqui de volta Tem umas esferinhas Que eu comprei aqui Pra decorar 3 centímetros e meio Bem bonito Né Pra decorar Aqui eu tenho Uns jogos do Final Fantasy Que eu coloquei aqui Né Umas revistas aqui Uns detonados do Final Fantasy Aqui uns jogos de Play 1 Aqui a gente tem uns Resident Evil Depois eu vou arrumar melhor Conforme eu for comprando As coisas eu vou colocando E aqui de videogame Eu tenho Um Playstation 5 Edição Dome Aranha Tem um Xbox Série X Coloquei aqui Um Nintendo Switch Né Edição Zelda Um Wii U Aqui eu tenho um monitor LG É um Flatron É 1721A Esse monitor ele aceita 15 Hz Bem bacana Pra quem quer Desfrutar De uma imagem top Vocês podem ver A imagem que tá rodando É um Super Nintendo Ele tá ligado com Um cabo RGB Tá Fiz um cabo RGB Pro Super Nintendo A imagem fica show de bola Beleza Aí aqui a gente tem Mais alguns aparelhos PS One Tá pra chegar Mais alguns aparelhos Né Que eu comprei Super Nintendo Tem uns cartuchos aqui Aqui eu tenho um Play 1 Com tela Esse aparelho tem caixa Serial bate Tudo direitinho Aqui eu tenho um Play 2 Fetch Que eu adquiri Na assistência Bem barato Eu adquiri esse videogame Foi cerca de 15, 20 reais Com defeito E eu consertei Funciona tudo Perfeito Instalei um Matrix Original nele E tá funcionando Perfeito Funciona tudo Aqui tem um Receiver Um som aqui Da Sony Que tá ligado Na televisão Em Arc Assim como eu ligo A televisão Ele já liga Já transmite o som Da TV direto pra cá Pros jogos E tudo mais Aqui temos Aqui um Playstation 3 Fetch Destravado com CFW Funciona tudo Né Tem umas gavetas Aqui pra guardar Tranqueira O detalhe Que eu mandei Fazer esse móvel E Eu queria Tudo ligado Quem mexe Com videogame Com coleção Sabe que As vezes você Quer jogar um videogame Só de você Ter que instalar Ele Você já desiste Não Tem que instalar Tem que ligar Não Então eu queria Fazer algo Que eu deixasse Tudo ligado Fácil pra jogar Chegar aqui Ligar a televisão Ligar o videogame E jogar E foi Tá sendo Que ainda tem Coisa pra chegar Mas tá sendo Dessa maneira Que eu tô fazendo Por enquanto Os aparelhos Que estão aqui Estão todos ligados Então aqui Um exemplo Eu tô com O Play 5 Tá ligado Ele tá em descanso Tá em Em modo de Proteção de tela Ele tá ligado Eu liguei um Hub Pessoal Tá atrás do Do Playstation 2 Ali Um Hub HDMI Vou ver se eu consigo Mostrar aqui Ó Um hubzinho HDMI Ele Vai uma porta Pro televisor E tem Quatro saídas Essa televisão Minha É uma OLED B3 Ela tem Duas portas HDMI 2.0 E duas portas HDMI 2.1 E eu perco Uma 2.1 Porque vai pro som O Arc Ele Usa uma porta 2.1 Acredite se quiser Poderia usar Uma porta 2.0 O Arc Pra quem não conhece É o Audio Return Channel Que é o que manda O som Para o receiver E eu perco Uma porta 2.1 Por causa do Arc E como só tem duas Eu não conseguiria Ligar o Xbox Series X E o Playstation 5 Tem a marretinha Do Thor Também Decorativa Então eu comprei Esse Hub Esse Hub Pessoal É muito da hora Ele funciona Com 2.1 Ele aceita O HDMI 2.1 Então o que eu fiz A porta que sobrou Ao invés de eu ligar Um dos videogames Eu liguei o Hub Aí do Hub Tá saindo O HDMI Pro Play 2 Pro Play 3 Pro Xbox Series X E pro Play 5 E é automático Qualquer aparelho Que eu ligar Já dá a imagem Ali na HDMI 4 Vou estar demonstrando Pra vocês aqui Tenho certeza Que muita gente Vai se interessar Em comprar esse Hub Eu vou desligar Aqui Ele é automático Vou desligar o Play 5 Desligando Beleza Ele vem com controle remoto Caso você ligue Mais de um aparelho Ao mesmo tempo Que eu acho muito difícil Alguém fazer isso Ele vem com controle remoto Pra você mudar O canal dele Mas Você vai usar um aparelho Só pra jogar Você vai ligar o aparelho Ele vai identificar Qual HDMI Tá emitindo ali Energia Passando energia E já vai dar A imagem automaticamente Muito da hora Esse Hub Mesmo pra quem Não precisa Não tem necessidade De ter Mais HDMI Na televisão Ele é da hora Porque você deixa No canal lá Um exemplo Aqui é o HDMI 4 Deixa no HDMI 4 Da TV Qualquer videogame Que eu ligue Que esteja no Hub Já vai dar A imagem automática Aqui eu vou desligar O Xbox Vou ligar aqui O PS3 A TV tá no HDMI 4 Eu não preciso mexer Em nada O Hub Faz tudo automático Aí O PS3 já na tela Vou desligar aqui E aqui eu tenho Um Play 2 Que tem o adaptador HDMI Aquele PS2 To HDMI mesmo Ele tá destravado Com o Matrix original Eu ainda vou pôr PL jogos Vou dar uma incrementada Ainda Aí Free Memory Card Boot Então pessoal Quem quiser Comenta aí Que eu deixo o link Depois lá do Hub Inclusive eu comprei outro Que tá pra chegar Um GameCube Pra mim E eu comprei Um adaptador HDMI Daquele que tem Scanlines Tudo mais Que faz todo Esse procedimento Scanlines Vou destravar O Cub Entendo o Cub Não sei se falei O Wii Falei errado Um GameCube Certo Então eu comprei Adaptador HDMI Pra ele E não tenho Mais HDMI Pra ligar aqui Tá todas usadas Aí eu comprei Mais um Hub Desse Pra realmente Ficar tudo ligado Ah mas como você fez Aí com tomada E tal Pode ver que o móvel Tá Bem encostado Aqui ó As tomadas Eu fiz isso aqui Eu sacrifiquei Uma gaveta Eu não vou conseguir Puxar muito Por causa dos cabos Eu tenho que puxar O móvel Pra puxar ela Mas eu coloquei Aqui Dois filtros de linha No fundo No fundo da gaveta E os fios Passam lá por trás Por um furo Que eu fiz lá De 60mm Com furacopa E tá tudo ligado Aqui dentro da gaveta Tá Tem se eu não me engano Aqui 14 ou 15 tomadas Fonte Tudo aqui E não tem mais espaço Pra nada Eu vou ter que colocar Mais um filtro de linha Pra colocar as coisas Que ainda falta Que eu quero Seria aqui Mega Drive O GameCube Que vai chegar Talvez um Saturn Um Atari Enfim Alguns videogames Que eu ainda não tenho Aqui ó Tá rodando aqui No monitorzinho O Mario né Mas eu fiz cabo RGB Aqui também Pro Play 1 Cara Quem gosta de qualidade Indico tá M1721A Ou O M19 M19 é 19 polegadas Esse aqui é 17 Esse monitor Aceita 15 Hz Dá pra você ligar Até uma placa De Neo Geo nele Direto aí Então É isso aí pessoal Queria só mostrar Mesmo aí É O ambientezinho Que eu fiz pra mim Quem me conhece Assim Pessoalmente Sabe o quanto Eu trabalho Pra conseguir minhas coisas Não é fácil Vocês podem ver Assim Ah Que é boy Que é Ó Tô com a camisa Do trabalho ainda Beleza É 10 12 15 15 horas Todo dia De trabalho Eu trabalho Na minha casa Fora A assistência Eu ainda faço Um outro serviço Né Em casa Então Não é fácil Não acho que é fácil Porque não é E até Quero trazer conteúdo Para o canal Jogar Fazer live E tal Não tenho Tanto a mãe Assim Mas a gente vai pegando Né E eu não tenho computador Aqui Meu computador Eu deixei pra trabalho Mas eu vou ver Mas eu vou ver se eu Futuralmente Monto outro computador Pra tá fazendo aí Conteúdo É que eu vou mostrar Pra vocês também Ó Uns quadrinhos 3D É Do meu amigo Coliseu Nerd Vocês podem dar uma olhada Lá no Instagram Muito top Trabalho do cara Hein Fiz uns quadrinhos aí Futuramente Fazer mais alguns Trabalhos com ele O trabalho do rapaz É top Deixa eu dar uma mostrada De longe Aqui também Adquiri aqui Uma cadeira Né É uma Mi Max MX5 Deixa eu dar uma Mostrada no ambiente Aqui mais de longe Vou desse jeito Ali tem o Movelzinho Ali tem os Actions O rack Com os games Uns jogos Lá em cima Caixas Né Os quadrinhos Tá tudo bem Distribuído Eu só não tenho Muita noção Com o Action Isso Eu posso assumir Porque eu compro Não olho o tamanho De nada Chega aqui Não cabe Esse Sephiroth Ele É grande Não tinha onde pôr Acabei deixando ele Aí do lado do game O Claude Já tinha noção Porque eu imaginei Que era o mesmo tamanho Do Sephiroth Né Mas Se quiser colocar Mais alguma coisa Eu vou precisar Começar a medir Porque Não tem espaço Pra colocar coisa grande Bonecos grande Então é isso pessoal Espero que tenha gostado Esse ambiente Tomara que Me dê ânimo De fazer outros vídeos Tenho umas ideias boas Né Ver se Eu vou conseguir Ter tempo E disposição Pra pôr em prática Né Eu tava tendo a ideia De pôr um vídeo De pôr um vídeo aí Destravando aí O Cub O GameCube Colocar jogos Da memória E tal Filmar tudo Mas Como eu disse É muito trabalho Pouco tempo De fazer as coisas Mas vamos deixar rolar Né Vamos ver o que O que vem pela frente Aí Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Né Gostou Deixe o seu joinha Se inscreva no canal E a gente vai trocando Aquela ideia Se quiser perguntar Alguma coisa Como eu fiz Alguma coisa aqui Né É Só perguntar Aí que a gente Vai estar respondendo Valeu